Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa receitinha aqui vai ser um NPK de casca de banana. Tenho aqui, pode ser de duas, três ou quatro cascas de banana para você utilizar aqui em dois litros de água. Aí eu fiz ela picadinha, coloquei aqui na garrafa, coloquei a água. Essa daqui já está pronta, já tem alguns dias que já está pronta. Aí você deixa tampadinha para ela fazer aqui o processo de curtir, né? Soltar os nutrientes na água. Depois você vai utilizar uma garrafinha para você regar aí as suas plantas. Aí eu coloquei uma parte de água em outra garrafa e adicionei aqui para não ficar muito forte, né? Daí você coloca, faz essa misturinha com um pouco de água. Eu fiz aqui dois furinhos na tampa para facilitar na hora de regar as plantinhas. Então, gente, isso aqui é um excelente adubo para as plantas. Contém cálcio, muitos nutrientes, né? Que contém na casca de banana. Então, ao invés de você jogar fora a casca da banana, faça essa receitinha aí. Deixa curtir, né? E rega as suas plantinhas. Que elas vão crescer lindas e saudáveis. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus